E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o GodCraft, trazendo mais um vídeo para vocês. Bom galera, hoje é bem um tutorial de como mexer na KineMaster Pro. Esse aqui é um modificado, esse é o KineMaster Profissional Editor X Pro. Aqui tem todas as opções, eu escolhi uma aqui e vou marcar um vídeo. Aqui é basicamente um tutorial, beleza? Aí tipo aqui eu vou adicionar aqui na mídia, você adiciona o seu vídeo. Exemplo, eu vou pegar um vídeo. Galera, se aparecer essa interrogação aqui ó, a interrogação, você vai ver no KineMaster e vai adicionar aquele vídeo lá. E vai adicionar aquele vídeo lá. O que está dando aí? Galera, depois que você ter adicionado o vídeo, tu vai aqui ó, hein? Produzir aqui, produzir vídeo. Tu vai escolher a resolução. Eu não vou pegar outra HD não, porque senão vai demorar. Eu vou pegar um HD. Vamos pegar um HD. Quando a câmera está aqui, eu falto galera. Voltei aqui galera. Vídeo, como é que tá? É diferente. Tipo aqui, eu vou adicionar uma música, beleza? Tu adicionou? Pronto, aqui eu vou cortar no meio. Tu vai entender o que eu quero fazer. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, eu posto aqui, beleza? Aí aqui eu quero que, eu vou diminuir mais aqui, até a parte. Aquele. Aquele, pega o cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Assim, o vídeo vai ficar muito longo Aí eu vou te dar os básicos do básico Se tu quiser Aqui é feito, ó Eu vou tocar aqui Nessa pontuação Vou marcar Tu marca Marca dos dois lados Embaixo e cima Quando tu marcou Tu vai colocar a transição Nesse aplicativo tem vários Aqui eu vou diminuir um pouquinho Porque vai estar bugado Isso aqui é a transição Vamos ver a transição Vamos ver a transição Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai começar a divulgação aqui do canal, beleza? Então já deixa aquele like porque meu amigo, já deixa aquele like novamente porque vai bombar. O que? Quero divulgar também Jujuba, Sr. Rink, Crossplay, Eggtube Play. Eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem não for inscrito no canal. Já se inscreva e ative o sininho. Para ficar mais informado. E já deixa aquele gostei. Valeu. Ah, não posso esquecer do último comentário. E aí Tchau. 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 Tchau.